Música Uhra! O segredo agora é o hotel aqui adendo furacão muralha muito invocado com os covardes E aí galera, quer comprar essa proteína Whey Pro por R$ 79,54 E o Dela Tex Extra Pump por R$ 59,90 é fácil Vai na loja online, suplementos forma, usa o meu cupom ADRIANOMURAILHA e garanta esse desconto, ok? Toda informação da loja está aqui embaixo na descrição do vídeo Tamo junto, fui! Uhra! O segredo agora é o hotel aqui adendo furacão muralha com o Marcelo e o Rafael aqui Se apresenta aí mano Tô aqui, Rafael, Clássico Bodybuilding E o Matheus? É nóis, vamos quebrar ele lá em Porto Meu amigo, fiz aquele vídeo com o Vanderlei Silva levando o Jeb no abdome Teve neguinho que disse, ele bateu devagar Galera, acendeu o termo ali, viu? Se eu vou vomitar aqui, eu passar mal Tão liberado aqui, viu? Tão liberado, é eu que tô mandando O desafio do Jeb no abdome, meu amigo Valeu! Quem vai mandar primeiro o Jeb? Matheus, olha aí mano Agora o brother E aí galera, mais um pra completar, agora os dois juntos É isso aí agora É de titânio Jeb direto E aí? Vem virar monstro, meu irmão O Zé Manda um recado pra criançada que tá em casa E pra galera que não quer fazer nada, não quer treinar O que é que tu tem a falar pra essa galera? Aí galera, a parada é a seguinte Se for ficar de cervejinha e cachaça Não vai ficar lindado Não fica de titânio Então vem pra gente, vamos puxar perto Vamos treinar, vamos comer Porque aqui o bagulho é doido O processo é lento ou muralha Matheus é errado Vamos agora, vai pro nosso mundo ficar de diante Como muralha em cor de galinha Porque falar é fácil Agora levar dois Jeb direto Manda aí É pancada, meu irmão Então tamo junto, galera Vamos treinar Ok? Valeu! Valeu! A dica de hoje é o seguinte Abandone sua mulher Mas a marmita nunca abandone não Deixe a marmita sempre escalada Ok? Segredo total do muralha E aí, seus covardes Meu chefe com 62 quilos E aí? Olha a asa Entra pra cair o cabelo Uhá! O segredo agora é outro Ah, o segredo agora é outro Aí, galera Treinei hoje de manhã Treinei de tarde Vou treinar de noite Se tirar onda Ainda vou treinar de madrugada Meu amigo É, isso aí Porque eu já falei pra vocês Sou normal não Eu sou louco Então vem crescer com o louco do muralha O natural do youtuber Tamo junto Isso aí Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!